Eu sei que a minha vida vai mudar E você não quiser me aceitar Do jeito que eu sou, sou assim Meu amor, toda pra mim Porque você mal sabe Eu sou um cara apaixonado Eu não mereço mais sofrer Só por causa de você E não quer saber de mim Eu te amo mesmo assim Meu amor, volte pra mim Eu sou assim desse jeito Aperta meu peito O meu coração Eu sou desse jeito E não perca a razão Aperta meu peito O meu coração Eu sou desse jeito E não perca a razão Oh, oh, oh Mas se apaixonar